E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou te falar cupom de desconto da FIT. Cupons que vão se aproveitarem muito aqui no site da FIT. Então eu vou ter vários cupons na descrição do vídeo. Cupom pra Nike, Adidas, diversas lojas, roupas e vários produtos que vendem aqui no site da FIT. E promoções que estão rolando aqui no site. Se vocês querem economizar muito com promoção e cupom de desconto, eu vou estar falando então passo a passo detalhado pra vocês estarem aproveitando e simplificando um cupom de desconto. Porém, todos os outros cupons e promoções vão estar na descrição do vídeo pra vocês poderem aproveitar muito. Além de falar promoções e cupom de desconto, eu vou falar como você já pode começar ganhando 20 reais aqui no site da FIT só fazendo o seu cadastro. Pra finalizar a compra você precisa fazer um cadastro, então você fazendo ele antes de você fazer o seu pedido, você consegue 20 reais pra aproveitar além dos cupons de desconto. Eu vou mostrar tudo nesse vídeo, cupom de desconto, como utilizar cupom de desconto, promoções. Mas lembre-se que os outros cupons vão estar na descrição do vídeo. Então cupons com promoção na descrição pra poder aproveitar muito, você tá clicando no link, porque o link ativa o cupom e tinha seus produtos elegíveis pra poder aproveitar. Tem muita promoção rolando, 40% off em Nike e Adidas, lanche a risco, 50% de desconto, calçados a partir de 50 reais. Então vamos lá aproveitar das várias promoções aqui do site da FIT. Vamos lá, porque no site da FIT vende diversos produtos, tanto produtos de roupa, quanto calçados também. E você pode estar recomprando de algumas outras marcas ou lojas aqui pelo próprio site da FIT. Estamos mostrando pra vocês, por exemplo, a Forever. Se você quer comprar na Forever 21, você pode estar comprando aqui pelo site da FIT. Então você vai estar clicando por aí nesse folder inicial. Então aqui, por exemplo, eu cliquei no Forever 21 e vai estar aparecendo aqui os produtos da Forever pra eu comprar sem sair de casa pelo site da FIT. Então você pode receber frete grátis e comprar vários produtos da Forever. Se você não tem uma forever na sua cidade ou você quer comprar dessa loja sem sair de casa, você pode estar comprando aqui pelo site da FIT. E assim como na Forever, tem várias outras lojas que também revendem pelo site da FIT. Então você pode aproveitar cupom desconto em muitos produtos mesmo. Mas tem bastante coisa na promoção. Essa regata aqui de R$40,00 por R$20,00 é bastante coisa pra vocês estarem aproveitando. Essa camiseta de R$50,00 por R$33,00, R$69,00 por R$59,00, R$129,00 por R$89,00. Várias promoções aqui no site da FIT pra você comprar da Forever 21. Fora isso, tem várias outras promoções que você pode ver, tem 60% de desconto em várias marcas. Adidas, Santa Lola, Colute, várias marcas pra você aproveitar 60% de desconto. E essa promoção tá aqui no próprio folder inicial. Tem 60% de desconto em várias marcas e categorias pra você aproveitar aqui no site da FIT. Tem também várias dicas pra você aproveitar. 40% em tênis, fila Adidas da Nike, vários tênis, várias promoções que rolam aqui no site. Com desconto tênis até R$79,99 por menos de R$80,00. Você pode vir aqui e tá filtrando por cor, pela marca que você quer. É bem legal de tá aproveitando. Tem várias coisas então pra acompanhar. Sandálias com 50% de desconto. E várias coisas pra você acompanhar aqui no site. Que eles vão várias dicas. Fora 15% de desconto na top marcas do site. Tem bastante coisa mesmo. Descendo aqui você pode ver que tem várias marcas que você tá filtrando. GAPE, Adidas. Tem vários produtos que você pode tá filtrando se você quer pra alta performance. Por alguma marca específica. Vários filtros pra você comprar da melhor forma possível. Isso aqui tem várias dicas. Você pode tá lendo sobre e tá recebendo dicas. E já te mandando pra página pra você poder comprar aqui no site da FIT. Então, tênis pra você tá vendo o que tá na moda. O que tá em alta pra aproveitar. E tem os precinhos, lovers. São os descontos aqui do site. Pode ver tênis com 60% de desconto. Bolsas por até R$99,99. Blusas e camisetas por até R$59,00. E óculos com 50% de desconto. Eu tenho vários óculos saindo pela metade do preço aqui. Ou até mais da metade. Pode ver esses óculos escuros aqui. Saindo por R$85,00. De R$500,00 por R$85,99. Dois óculos. É muita promoção mesmo. Por isso que eu sempre falo nos vídeos. Porque às vezes você não sabe que tá rolando uma super promoção como essa. Você acaba perdendo a chance de economizar mais de R$300,00 em um óculos. Então fica aí essa dica pra vocês dessas promoções aqui. E se você não quer perder promoção em cupons com diversos sites. Não só da Fit como em diversos outros. Entra no nosso computador que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupons com promoção, formas de economizar dinheiro. Então se você gosta de comprar na internet. Ou quer aprender um pouco mais sobre isso. Entra no nosso computador que vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá a gente fala vários cupons com promoções. Para você não perder nada em diversos sites. Americanas, Casas Bahia, Shopping, AliExpress. Muitas lojas mesmo. Sites e aplicativos de delivery. Pra vocês economizarem cada vez mais. Então se você não quer perder nenhuma promoção. Entra no nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Caso do Telegram não tem problema. Entre na lista de transação do WhatsApp. Que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Agora que eu falei essas dicas pra vocês. Vamos lá. Descendo pra eu estar falando mais alguns descontos. A gente tem várias marcas aqui. E se você quer R$20,00 na sua primeira compra. R$20,00 de desconto. Coloca o seu e-mail aqui. Escolhe o seu gênero feminino masculino. E você já vai estar recebendo um cupom. Um desconto de primeira compra. Pra você poder fazer compra no site da Fit. Você precisa fazer um cadastro. Então é bom você já adiantar aqui. Colocar o seu e-mail. E já receber esses R$20,00 de desconto. Pra você aproveitar. Além dos cupons de desconto. Que eu vou estar falando aqui no site. Então beleza. Vamos lá. Pra estar aproveitando os descontos aqui no site da Fit. Pra utilizar cupom de desconto. O primeiro passo. É sempre clicar no link da descrição do vídeo. Porque o link ativa o cupom. Alguns cupons. Eles te dão acesso a todos os produtos do site. Então quando você clicar no link. Acaba dando pra até a página inicial. Porém esse link ativou o cupom. Mas muitos produtos. Quando você clicar no link. Dá acesso aos produtos elegíveis. Pra você utilizar com esse cupom. É interessante você seguir esse passo a passo. Como é sempre. Clicando no link na descrição do vídeo. Não adianta pegar o cupom. Queira usar em qualquer produto. Ou queira ir por qualquer link. Porque o link vai ativar. E vai te dar acesso aos produtos elegíveis. Eu vou usar um cupom de desconto. Pra exemplificar o passo a passo. Pra vocês. Mas o outro é na descrição do vídeo. Pra poder exemplificar esse cupom. Eu vim aqui na página de vestidos. Pra estar escolhendo um vestido. Pra eu estar economizando. E aproveitando aqui. Tem muitos vestidos na promoção. Pra poder aproveitar. Vou escolher esse aqui de R$339. Só pra gente ir mais rápido. Porque é um vestido caro. Então é um vestido que você precisa. Sempre estar procurando cupom de desconto. É um vestido de R$817. Saindo por R$339. Eu já estou conseguindo muito desconto. Nesse vestido. Mesmo sem o cupom. Vou selecionar um tamanho qualquer. Só pra estar continuando. Tem aqui os detalhes do pedido. Pra eu estar vendo. Quais as informações sobre ele. E as avaliações. É esse tamanho mesmo que eu quero. É este produto. Vem aqui em comprar. Eu vim ir para a sacola. E aqui eu posso estar colocando o meu CEP. Pra consultar o frete. Porém esse produto vai ter o frete grátis. Então eu vou colocar aqui. Pra consultar o CEP. Coloquei aqui um CEP. Pra exemplificar pra vocês. A entrega normal. Eu estaria com o frete grátis. E eu também dou o Retira Fácil. Que é eu estar podendo retirar meu pedido. A partir da confirmação do pagamento. Agora que eu já consultei isso aqui. É esse mesmo que eu quero. Posso estar aqui. Colocar em embalagem de presente. É vendido e entregue pela Dafite. Então ele está elegível pra maioria dos cupons de desconto. E pra colocar o cupom. Eu vou ter que ligar aqui em finalizar a compra. Quando eu clico em finalizar a compra. Eu vou pedir pra eu estar fazendo o meu login. Ou estar fazendo um cadastro. Como eu disse pra vocês. Pra poder usar o cupom. Tem que ter um cadastro. Aqui no site da Dafite. Então você pode estar se cadastrando pelo Facebook. Twitter. Ou estar criando uma conta. Depois que você fizer o seu cadastro. Vai estar aqui em informações do cliente. Você está cadastrando um cartão. Ou a sua forma de pagamento. E pra colocar o cupom de desconto. É aqui no resumo do pedido. Você vai vir na parte de cupom de desconto. Mas eu acho que eu vou querer falar pra vocês se inscreverem no canal. Ativarem a notificação e darem like nesse vídeo. Porque antes da gente, o canal fala cupom de desconto. Promoção. Forma de registro de informações de economizar dinheiro. E se você gosta, você compra na internet. Eu quero aprender um pouco mais sobre isso. Se inscreve aqui no canal pra não perder nada. E também ativa as notificações. Porque em alguns vídeos a gente fala cupons exclusivos. Para as primeiras pessoas que assistem. Vamos lá pra cupom de desconto então. E o cupom que eu vou caber exemplificar pra vocês. É o cupom. Bem-vindo 10. Bem-vindo 10 a aplicar. E pronto. Colocou o cupom. Só aproveitar as promoções aqui do site.